Obrigada minha gente, mais uma vez, e agora sim, é a derradeira, é a derradeira, estarei aí fora, temos CDs à venda, quem quiser levar um pedacinho do cordões ou do virada na giragem, se encontra por aí, venham pra Recife, e é isso, um beijo no coração, na alma, no corpo de cada um, obrigada. Simbora! O meu revólver é um estágico, e o pessimismo é um jeito que tem dinheiro, A combatia, é o seu de ignorância, mas a esperança, é sua distância pra mudar, mudar as coisas de lugar, Uma cidade triste, é fácil de ser corrupta, uma cidade triste, é fácil de ser corrupta, Uma cidade triste, é fácil de ser unipulada, eu vou na tarde da guerra, Aqui, já não tem perdão, a mão, o mundo é de vaca, eu vou na tarde da guerra, Aqui, nessa terra, vai polarizar, eu quero ver você, você que não vai ter mais credo, Eu quero ver você, você que não vai ter mais credo, eu quero ver você, O trem é o cheiro humano, o trem é o nosso rock O trem é a luta amada, que é raiva e caminha que se rompe Meu corpo é uma cintrafe, meu corpo é uma agir Pra curar um buraco na rocha de Morisco Morre voltar do bar Vem holho tramela, rojão abre arte, tesoura martelo espalhando o brazo Vem holho tramela Rojão abre arte, tesoura martelo espalhando o brazo Vergonha Dramel Poxão Apiamas Pesoras Marteiro Pessoas Eu quero ver você Que não vai ter mais tempo Eu quero Você me disser Que não vai ter mais tempo Eu quero D опiar Eu quero Eu vou ver você Dizer Eu quero Vai dançar Ó Pesoras Beb 어린 Música 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 Música